João Paulo, rapaz, e a história dessa bicicleta aí? Essa bicicleta eu só pego emprestada, só. Pra me pagar o papel da energia aí, né? O dono viu tu pegando essa bicicleta emprestada? Eu sim. Ele viu, ele autorizou, né? Isso. E a polícia chegou, te abordou? Me abordou porque o dono... Eu não sabia que era roubar se eu soubesse, não tinha saído. Aí pediram a documentação, como é que é? Como foi abordar a polícia? A polícia me abordou, mandou descer a bicicleta e o homem pegou, o dono. E aí, João Paulo, de quem é essa bicicleta? Oi. Aí eu não sabia de nada, não. Mas tu é amigo desse cara que te emprestou? É, sou amigo dele. Já tinha costume de emprestar essa bike? Não. Eu não. Já foi preso alguma vez, João Paulo? Eu. Qual o motivo dessas prisões, dessas conduções? Furto. Comete vários esforços. E por que furtar, rapaz? Não sei. Diz demais. Uma cachaçinha? Também. Além da cachaça, mais alguma coisa? Droga. Qual a droga, João Paulo? Todo tipo. Crack, cocaína, loló, maconha, cachaça? Tudo. Que vinheta João Paulo está enfrentando? É. É muito inimigo, João Paulo? Eu? Infelizmente. Então não. Rapaz. A Deus não. E também se achar algum objeto fácil? Não. Leva não? Não, não estava fazendo isso mais não. Consertou, né, João Paulo? Rapaz, se... Um bocado de vez preso aí. Agora vai devolver a bike aí para o cara? Pedir desculpa? Rapaz. Eu não peguei o bike, não. O homem que me prestou lá, não é? Pegou uma laranjada. Pôr uma laranjada desgraçada. Aí deixa eu ver como é que vai ficar aí, né, cara? Sair, né, não? É. Consertar. Mas rapaz... Vai com a rua, João Paulo? Eu, na rua, Lino Feitosa. Manda um salve aí para a galera da Lino Feitosa. Um salve para a galera da Lino Feitosa. Pessoal. Em breve eu estou de volta. Em breve, é? Em breve eu estou de volta. E você ouviu aí o relato do João Paulo que disse que apenas levou uma laranjada. Você sabe o que é laranjada no mundo do crime? É quando uma pessoa está levando a culpa por um crime que não cometeu. Ele nega as acusações do furto desta bicicleta. Só que a polícia civil acabou de conduzir outro jovem que era quem estava com essa bicicleta e emprestou, ele emprestou para o João Paulo fazer um favor, ou seja, pagar um talão de energia. E ele também disse que está decepcionado. Acreditou na história da pessoa que lhe ofereceu a bicicleta por 30 reais. E nós conversamos com o delegado do primeiro DP, o doutor Jânio Pacheco, e ele disse que a conversa realmente bate. O que comprou a bicicleta confirmou que só havia emprestado a bicicleta para o outro pagar uma conta. Um favor que ele estava prestando para o outro, iremos colocar receptação, vai responder para o crime de receptação, pois comprou uma bicicleta, o valor bem aquém do valor de mercado. Pagou 30 reais numa bicicleta que o noto fiscal dela vale 440 reais. Doutor, a conversa dos dois aí bate com a questão de receptação, como o senhor falou agora há pouco. Mas essa bicicleta foi furtada. A polícia civil irá trabalhar para chegar até o autor desse furto? Sim. Em primeiro momento, há o crime de receptação, a priori. As vítimas não podem reconhecer o acusado. Não haviam testemunhas, não havia câmara de vigilância. Se ele contribuir com as investigações, ele vai indicar quem furtou e quem vendeu. E este sim responderá pelo crime de furto. O senhor acredita que com a condução aqui da pessoa que comprou a bicicleta, vai ficar mais fácil chegar na pessoa que furtou, que cometeu o furto? Provavelmente. Iremos conversar com ele. Se ele quiser contribuir com as investigações, ele indicará a pessoa que furtou a bicicleta. Ele contribuindo pode até melhorar a situação dele. Sim, sim. A confissão atenua a pena da sentença produtada pelo juiz. Obrigado. 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 Obrigado.